P-R-O-C-U-R-A-GIFEM-S-E A gente tá sem dinheiro. A gente ainda me traz um cachorro pra casa. E quando aparecer um pouco? Como é que vai ser? Fica tranquila minha filha. Olha, se a gente não achar a gente compra. Viu? Essa é a Camille. Ela fará de tudo para encontrar o bolinho. Mas ela ainda não sabe o que será a maior aventura de sua vida. Ô Gargamel! O que você e sua turma tá mexendo com as crianças aí, rapaz? Uma história de amizade. Amor. Tive uma ideia. E coragem. Vai, Valinda! Vai! Ô Gargamel! E o que nós vamos fazer com esses moleques? Uma produção Pá Virada Filmes. PMTA e Start Filmes. Procura-se.